Ela caminha na rua das flores Ela é vida, ela é flor Se lida é fácil por onde andar Ela é louca e sabe amar Ela sou eu Ela é você Ela é sábia e sabe amar Onde eu estou está você Te vejo todos os dias em uma loja da ceia Eu fico imaginando o que você faz e com quem você sai Eu não daria até amar Te encontrar e te empregar Imaginando tudo o que é capaz de fazer Ela caminha na rua das flores Conhece o pai e a borboleta Ela segue seguindo sombra Conhece os punks da ceia La, 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 la... La, 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 la... Música Música A CIDADE NO BRASIL